Olá pessoal, hoje no meu vídeo muito especial da mesa dos acturianos, sempre o Dorinho que está falando sozinho, hoje eu estou aqui direto com a Mésica, a pessoa que canalizou a mesa dos acturianos, e ela veio explicar ponto e ponto para vocês entenderem o que é a mesa dos acturianos. Oi Karen, que prazer ter você aqui, hein? Prazer no meu vídeo. Nossa, eu estou muito honrado. Gente, vai ter o segundo vídeo que vai ser especial também, e ela vai estar falando sobre isso também, tudo aqui. Bacana. Então, essa mesa acturiana, ela serve para alinhar todos os teus corpos, fazer limpeza, resgate da tua alma, te colocar no eixo, te levar para a sua divindade, para daí sim você cocriar uma realidade bacana. Todas as mesas radiônicas, elas trabalham com tudo que você necessita, saúde, emprego, prosperidade, e por aí vai. Só que algumas mesas, elas não vão te alinhando, então como essa mesa, ela vibra na quinta dimensão, que é onde você cocria qualquer realidade direto com o divino, a gente precisa resgatar tudo que você precisa para poder cocriar. E a mesa, ela faz apometria, ela faz exorcismo, ela faz tudo que você necessita. Primeiro a gente realinha teus corpos, depois a gente tira tudo que é encosto, obsessores, deixando você em ordem, limpinho, como se fosse um cleaner do computador. E aí sim a gente começa a entrar com as cocriações da mesa, como prosperidade, relacionamento, familiar e amoroso, saúde, tudo que você necessita. Você pode buscar qualquer operador de mesa acturiana, que eles vão estar aptos a ajudar vocês. No próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre exorcismo e um dos decretos da mesa acturiana. A mesa também eu dou cursos. Para quem tiver interesse e não precisa ser terapeuta, eu dou curso para todo o Brasil, é só entrar em contato, depois a gente coloca embaixo o número. E para quem também quer ser atendido, eu, Dorin e vários operadores no Brasil todo, a família já está crescendo bastante, vocês podem contratar o nosso serviço, que ela serve também para atendimento para qualquer tipo de problema e situações. Gente, vocês podem estar também, vai sair os vídeos agora especial da Karen Rodrigues, junto com o Dorin, os decretos, para a sua prosperidade, para a limpeza, o que mais, Karen, vai estar saindo os decretos aí? Bom, a gente tem vários decretos. Quem canaliza bastante decreto é a Michele Gil, do Rio de Janeiro. Porém, a gente usa os decretos também que eu canalizo e os decretos direto das mandalas acturianas. Cada mandala tem uma frequência e cada frequência tem uma informação. E essa informação, ela atravessa por ondas. O operador de mesa que somos nós, a gente decreta, porém, você está captando esses decretos e você recebe isso nas suas moléculas, células e átomos, por vibração e onda. Karen Rodrigues, e essa mesa foi canalizada? Sim, eu canalizei ela no final de fevereiro, para ajudar as pessoas a acessarem a quinta dimensão e ter um entendimento espiritual melhor, porque a gente tem muita interferência, infelizmente, ainda aqui na 3D. Então, a gente vai tirando todas as arestas para que você possa acessar o seu divino sem interferência negativa nenhuma. Você viver a tua vida plena, com o que você quiser. Nossa, foi uma maravilha, gente. E no próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre o exorcismo de Arcanjo Miguel, que vai estar fazendo uma limpeza aí, para você que vai começar o 2018 agora, não perca o vídeo 2. Dorin Hassan e Karen Rodrigues, gente. Karen Rodrigues é uma terapeuta maravilhosa, morfóloga. Ela sabe muito bem o que você está precisando. E lógico, né? Ela sabe tanto que ela passou para mim. E eu aprendi a ser um operador de mesa. E estou até hoje aprendendo muito com ela, muito com outras operadoras, que a gente tem um grupo onde passa conhecimento para os outros. Eu quero mandar um abraço para todos os operadores e muito obrigado. O bacana dessa mesa, que é assim, eu canalizei, porém, ela não está 100% completa. As informações chegam através dos próprios operadores que estão operando, como os decretos que a Michelle Gil o tempo todo está mandando, como o pessoal que fala, vamos fazer uma mesa coletiva para ajudar a humanidade, ou vamos fazer uma mesa para todos os terapeutas se alinharem. Normalmente, isso não tem em outras mesas. A gente aqui é aberto. Essa mesa aqui, vocês também, quem lê Baralho Cigano, quem lê qualquer, ou faz qualquer outro tipo de terapia, vocês podem usar ela como um complemento aqui, nada é proibido. Por quê? Ela vem de uma confederação intergaláctica, onde ela quer que a gente entre na unicidade. Então, tudo é certo, tudo é possível, desde que esteja dentro do divino e da ética cósmica. Então, gente, até o próximo vídeo, não é não, Karen? É, um beijo. A gente espera vocês lá. Tchau. Tchau.